Criança já viu essa foto aqui? Criança? Será que já viu alguma foto sua assim? Pô, não. Ela duvida que você... Vai lá chamar a Raimunda, vai lá chamar a Raimunda, vai lá chamar a Raimunda, vai lá chamar a Raimunda. Vai lá, vai lá chamar a Raimunda lá. Eu vou mostrar a vocês aqui de coração, nem me tiram a minha. Vai lá, Raimunda, vem aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou chamar, falei com foto. Vai lá, vai lá. Isso, manau do canal original. Ô, fala. Ô, galera, eu tô aqui com uma foto que eu jamais pensava encontrar. Sim. Inal do canal. E nem ele sabe da existência dessa foto. Sim, eu não é nem pra estar aqui, porque eu tô curioso, eu tô curioso. Não, se preocupe que eu não vou querer nem um pigo da sua cerveja, nem um pigo. Irmão, você não entendeu. Mesmo se você quisesse querer, eu não ia dar. Eu não ia dar nada. Eu só tô aqui, porque eu quero ver essa onda aí que é da foto. Olha pra aqui, galera. Olha pra aqui, galera. Esse aqui é o canal do canal. O antes e o depois. Você que tá vendo da época aí, é ou não é ele? Olha pro Décado da Lapada. E um desenho legal também. É sua foto, você. Você, quando era mais novo, só pra te dar uma dica. Sim. Você era magrinho ou era fortão? Forte. Era bonitinho ou era bonitão? Bonitão. Dois metros de altura, rapaz. Aqui. Dois metros. Raimundo já tô ouvindo a recorda de Raimundo. Dois metros de altura. Dois metros. Então, eu achei uma foto sua antiga na internet. A foto sua. Você forte, bonito e alto. Olha pra aqui, galera. É ou não é não do canal? Olha pra aqui. Olha o shape. Rapaz. É isso aqui? Eu procurei essa foto. Eu procurei. Essa foto a morrer. E não achei. Diminuiu essa foto. Eu me lembro desse dia. Olha pra aí, galera. É ele. É o caralho. É o caralho. Não, que tem gente que vai dizer. Não. Tá muito comigo. É pra ser não do canal. Eu, aí eu amostei. Eu mostrei um bocado de vídeo. Eu mostrei que era assim. Eu era assim. Conal, você lembra dessa foto aqui, não? Lembro. Nesse dia aí. Vira aí. Vira aí. Aqui tá parecendo que tá numa... Não. Aqui tá parecendo que tá numa praia. Eu tava na Praia da Maralina, irmão. Foi, Lê? Foi. E nesse dia, eu tava com a gata toda linda. E eu quebrei mais de dez homens num pau. Por causa da gata. Por causa da gata. Você não pegou a minha nega. E eu quebrei. Eu tava, pô, meu irmão. Passa, mande pra mim, irmão. Eu era... Criança já viu essa foto aqui? Criança? Ela... Será que já viu alguma foto sua assim? Pô, não. Ela duvida que você... Ô, Irmão, da... Você vai ver com a mulher. Ela vai lá chamar. Ô, Irmão, da... Você vai ver, Irmão, da... Olha como é ela aqui. Vai lá, vai lá chamar, Irmão, da lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui de coração. Não é mentira. Vai lá, vai lá, Irmão. Aqui, ó. Irmão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou chamar... Falei com a foto. Vai lá, vai lá. Meu Deus. Olha ele. Ô, galera, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo curto dizendo que ele ia ter essa reação. Ô, rapaz, vai que depois eu mostro a ela. Ô, não, rapaz. Vem cá, depois eu mostro. Vem cá, vem cá. Que depois eu mostro a ela. Seu loroteiro. Seu loroteiro, isso aqui é uma montagem de... Aqui não é sua nada. Ô, Raimunda, você acabou de rir. Aqui nunca foi você, seu... Eu me conheço. Aqui é você? Eu me conheço. Eu me conheço. Ô, Raimunda, vem aqui, Irmunda. Eu me conheço. Ô, Raimunda. Ele foi chamar até a cruzada pra ver. Foi. Aqui, Irmunda. É ele aqui? Ô, Raimunda. Nunca. Ele tá sonhando. Ô, você, eu vou mentir pra quê, velho? Batizar aqui. Ô, velho. Batizar. 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 Para, para. Para, para. Para, para. Tá pensando que cachaça é o canal do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menina. É. Hahaha. Friskouste. Eu me conheço. Tá, porra. Se. Abra.